Música É o sal e mo minha terra, tardes quentes fujiquizaca, lindas noites de voar, ai que saudades do ativo É o sal e mo minha terra, tardes quentes fujiquizaca, lindas noites de voar, ai que beleza tem xicapa Por teus campos vejo pássaros voar, com nostalgia relembro-se nos tocar Saurimbo, era bonito, esse minha avó, temos que te alavar, nosso jardim, era lindo, Saurimbo, era bonito Se minha avó, temos que te alavar A saudade está comigo, lembro a menina que namorei, sinto os batuques nas sanzalas e tenho esperança que voltarei a ser feliz A saudade está comigo, lembro a menina que namorei, sinto os batuques nas sanzalas e tenho esperança que voltarei a ser feliz Era lindo, Saurimbo, era bonito, se minha avó, temos que te alavar, nosso jardim, era lindo, Saurimbo, era bonito, se minha avó, temos que te alavar La mano, la mano Música Música É o sal e no minha terra Tardas, canteis, pujiquizaca Lindas noites de luar Ai, que saudades do latim É o sal e no minha terra Tardas, canteis, pujiquizaca Lindas noites de luar Ai, que beleza tem xicapa Por teus campos Vejo pássaros voar Com a nostalgia relembro-se Era lindo Saurimbo Tardas, canteis, pujiquizaca Era lindo Tardas, canteis Tardas, canteis Tardas, canteis, pujiquizaca